Notícias Tocantins, oferecimento J.L. Meurer, sua casa se completa aqui. Notícias Tocantins Notícias Tocantins vai falar sobre o carnaval aqui em Palmas e no interior do estado. Em Araguaína, durante o fim de semana de carnaval, foram registrados alguns crimes. Entre eles, uma criança foi abandonada em um dos circuitos da festa. O Capital da Fé é um momento, um evento que abraça mesmo a alma. Eu desejo para você uma excelente segunda-feira, uma boa noite e até amanhã. O Capital da Fé é um momento, uma boa noite e até amanhã.